Bom dia, o sabor de saber. Feliz é quem lê porque escolheu ou aprendeu. Feliz é quem lembra com ternura aqueles dias fantásticos em que aprendeu a juntar letras em sílabas ainda desconexas, em palavras que pareciam falar, em histórias extraordinárias, num processo que abriu na mente um definitivo clarão. Feliz é quem se alegra em folhear páginas, decifrar letras, captar néctar de parágrafos, despetalar capítulos sem os jogar no chão. Feliz é quem tem pais que leem e lhe contam histórias para adormecer, compram livros que lhe levam a imaginar a terra e o céu. Feliz é quem teve pais que leram, que lhe fizeram despertar o ser e ergueram uma biblioteca em casa como um monumento à aventura do saber. Feliz é quem tem livros empilhados na estante ou na cabeceira, aguardando por horas, semanas, meses, décadas, sua vez de decepar a ignorância, dissipar a escuridão. Feliz é quem enche de livros sua igreja, sua escola, seu trabalho, para que os crentes pensem, os estudantes superem os mestres, os profissionais ultrapassam em horizontes. Feliz é quem abraçado com o livro, feito tapete mágico, viaja pelos continentes. Feliz é quem contemplado pelo livro, tornado lâmpada para seus pés, segue destinos tecidos pela fé e pela razão. Feliz é quem, pastoreado por palavras bem escritas, cria um mundo com avenidas diferentes. Feliz é quem, impossibilitado de enxergar as cores com os olhos, alegra-se em ouvi-las com atenção. Quem lê, pensa bem, trabalha melhor, é mais. Quem lê, dribla fantasmas, maneja angústias, dono de sua vida se faz. Feliz é quem lê e mais quer. Vamos ler? Eu sou Israel Belo de Azevedo, encercado de livros. Me desejo bom dia! Belo de Azevedo, encercado de livros. Me desejo bom dia!